Quais são os tipos de empresas que podem fazer essa opção de regime de caixa ou regime de competência? A Receita Federal permite as empresas do Simples Nacional e as empresas do lucro presumido. Se a empresa for do lucro real, ela não vai conseguir fazer essa opção, tá? Mas a grande maioria vai estar aqui entre Simples Nacional e lucro presumido, tá? Lembrando que o Simples Nacional, faturamento de até 4 milhões e 800 no ano, tá? E o lucro presumido já pode estar com valor acima disso daí. Então vamos lá, aproveitando o contador, aproveitando o contador. ME até, qual o valor do faturamento? 4 milhões e 800. Pô, 360 mil, 360 mil. Eu achei que tinha aumentado a ME um pouquinho, não aumentou, né? Não, não, ainda não, 360. Era 240 antes, né? 360 e EPP 4 milhões e 800. Agora uma coisa interessante aqui, o Eber, talvez você já saiba, porque o seu cara da legislação já sabe. Lucro presumido pode ser ME e EPP ou não? Eu acredito que sim. Eu não entendo muito de contabilidade, mas eu acredito que sim. Pode, pode. Você tá certo. Pode sim. Porque ela vai pegar na questão do faturamento. Ela pode ser uma lucro presumido, ser uma EPP e ser uma ME. Mas agora eu vou falar... Desde que ela fatura... Na verdade, eu tô lembrando aqui, eu sei que pode, porque eu tinha conversado com o contador. Só que o contador é nosso. Só que o que que acontece? Os contadores não vão querer lucro presumido, porque ele tem um trabalho maior do que o Simples Nacional. Exatamente. Só que daí é o seguinte, o lucro presumido é um trabalho maior. Então, o honorário tende a ser maior. Mais trabalho, tem que pagar mais. Entendi. Só que daí, por exemplo, manter o mesmo valor de honorário, aí já não... Lucro presumido é outra... Esses dias atrás, eu até em conversa com o contador. Lucro presumido é assim, um exemplo. Geralmente, as pessoas colocam... Compra lá um carro no nome da empresa, parcelado, e coloca a parcela como despesa, alguma coisa assim, ou locação. Porque ele vai diminuindo o lucro da empresa para pagar o imposto sobre um lucro menor. Tô certo ou tô errado? Lucro real. No lucro real é assim. Ah, lucro real. O que que acontece? Como o próprio nome tá falando assim, o que realmente foi de lucro da sua empresa. Você faturou a 100 mil. Você teve lá 90 mil reais de despesa, você vai pagar imposto em cima de 10 mil. 10 mil que vai ser a sua base de cálculo para fazer a apuração do imposto. Só que daí, esse imposto também é maior, né? O quê? Quantos por cento? É maior, exatamente. Ele é maior. Só que, para empresas que têm despesas e empresas que são organizadas, organizadas... Tudo que eu falo organizada. Empresa que pega a nota fiscal, empresa que tem tudo bonitinho registrado, aí o lucro real é interessante. Você só vai pagar imposto do que, de fato, foi um lucro para ele. Então, pegou o lucro ali de 10 mil, você vai apurar ali os impostos para pagar. Certo? Já no simples... Mas, ô Danilo, desculpa que eu te corto, porque eu sou acelerado para saber essas respostas. Mas, assim... Não, vamos lá. Eu vejo que é melhor o lucro real. Porque, na verdade, o lucro hoje do empresário, ele é pequeno, ele não é grande. Você entendeu? Só que a maioria, até mesmo o contador, ele tem uma resistência nisso aí, né? Sim. Sim, o contador tem uma resistência... Nós, contadores, né? Eu me colocaram aí. Nós temos uma resistência muito grande com o lucro real, justamente por conta das obrigatoriedades e das exigências que tem pelo fisco nesse tipo de empresa. No simples nacional, é mais tranquilo. Lucro presumido, pouquinho mais... Mas o lucro real já é mais exigente. Já tem mais obrigações a ser feitas, tem que ficar com mais atenção. Tem SPED para fazer, SPED contábil, fiscal. É muita coisa para estar sendo feita no lucro real. Por isso, dessa resistência que você falou. Só complementando aqui. Lucro real, 100 mil de faturamento, 90 mil de despesa, você vai pagar imposto em cima de 10 mil. Simples nacional, 100 mil reais de faturamento, você vai pagar imposto em cima de 100 mil reais. 100 mil. Você vai pagar imposto em cima de 100 mil. Ah, mas eu tive aqui 90 mil reais de despesa. Não importa. O seu regime de apuração que você fez, você fez a opção pelo síntese nacional. E o síntese, ele calcula de acordo com o seu faturamento e não com o seu lucro. Está lá aquela alíquota, é menor, mas é em cima do faturamento total. E o lucro real, você não pode estar enquadrado no caixa, somente competência. Exatamente. Lucro real não pode. Que nem a gente está mostrando aqui. Lucro presumido e síntese que pode regime de caixa. No lucro presumido, como que acontece essa apuração? A Receita Federal, ela estipulou o seguinte. Para empresas que vendem, por exemplo, comércio, ela tem lá 8%, 1,6% lá de lucratividade. Empresas de serviço, vamos pegar as empresas de serviço. Ela presume que 32% daquela empresa é lucro. Por exemplo, emitiu mesmo 100 mil reais. Faturou 100 mil reais. A empresa está no lucro presumido, ela teve lá 90 mil reais de despesas. Não importa. Para a Receita, vai ser 32 mil reais que você vai calcular o seu imposto em cima dela. Pegou esses 32 mil reais, vai jogar as alíquotas lá, 11,33%, mais alguma coisa ou outra que variar, mas mede esse valor ali que você vai pagar em cima dos 32 mil reais. Por isso que é o lucro real, o presumido e o síntese nacional. O síntese nacional, para quem já fatura bastante, tem que fazer uma análise, se não compensaria estar no lucro presumido. O que é boa, vem cá, vamos lá. Então, vou fazer uma pergunta que me interessa também. A partir de que valores de faturamento uma empresa de prestação de serviço, ela é recomendada estar no lucro real, presumido ou o síntese nacional? Quais são as faixas? Eu acho que é uma pergunta legal. Você fala assim, se você fatura até X, o síntese nacional é legal. Se você fatura até X, o que você fala disso? O pior é que é o seguinte, não tem um valor exato para te dizer quanto que você vai estar faturando ali. Vai depender das despesas. Por exemplo, no seu caso, você está pagando uma alíquota muito cara, compensa você conversar com a sua contadora para ela fazer uma análise para você, se não estaria sendo compensativo para você mudar para o lucro presumido. Porque quando você está aqui na faixa de 6%, tranquilo, você já vai para 8%, 10%, 12%. Chegou ali em 12%, aí já começa a você analisar. Por quê? Porque você já está próximo de 11,33% ali no presumido. Já passou de 10, isso aí já passou de 10. Então, aí você vai ter que identificar justamente isso, porque você está ali passando daquela alíquota e talvez o lucro presumido possa ser interessante. Só que aumenta algumas obrigatoriedades. Talvez seu honorário vai aumentar, você vai ter que ter mais um controle, mas você já tem. Pegando o seu exemplo, você já tem esse controle. Com relação a isso, eu sou bem controlado. Tenho tudo. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai só sentar com ela e vai fazer uma análise. O seu faturamento do último ano, seu faturamento previsto esse ano, que vai aumentar um pouco ali, e as suas alíquotas, o que compensaria em um regime ou no outro regime, tá? Mas depois eu vou contratar uma consultoria do Danilo, pessoal, vou conversar com ele antes de falar com a minha contadora. Porque, ó, uma dica que eu dou para vocês, converse com uma pessoa neutra, primeiro, a pessoa neutra, porque daí ele vai te falar tudo sem pensar no lado dele. Aí você, na hora que for conversar com o seu contador, você já vai armado. Ele vai querer te enrolar. A contadora sua vai me matar, viu? Eu já conheço o contador. Ele vai falar, não, fica aí no simples. Você só paga isso. Ele está quase falando assim, é muito mais fácil para mim, não mexe com essas coisas aí, não. Está revelando o segredo aí, Edson. Que isso, a sua contadora vai ficar brava com ele. Depois, ó, tiver assistindo essa live aí, ó, vai publicar para mim. Já chamo ela tantas vezes para fazer live, rapaz, vai forte. Não, mas aí, é justamente isso. Não tem um valor exato, mas, por exemplo, você chegou na alíquota ali, que já está presumido, é 11.33. Já compensa você fazer uma análise, se é interessante ou não. Entendi. Vai acabar sendo interessante para você estar fazendo ele. Já o lucro real é um pouco mais complicado. Por exemplo, no seu caso, no caso que é serviço, a gente tende a ter uma lucratividade maior por ser serviço. Então, se você for no lucro real, pode ser que você acabe pagando mais impostos. Essa questão do carro que você falou aí... Mas deixa eu te explicar. É justamente... Tá bom, eu vou te cortar. Você pode pagar mais impostos, mas dependendo se a empresa tem investimento de crescimento. Igual, exemplo, nós estamos em forte expansão e hoje está sendo investido muito mais do que sobra de lucro. Nessa hora, não seria legal? Sim, sim. Porque você está ampliando a empresa. Aí pode ser interessante. Aí já é um planejamento mais completo que você vai fazer para a expansão. Mas sim, você está tendo bastante despesa, está investindo agora, para lá na frente você começar a colher esses lucros. Você pode fazer o seguinte. Você faz esse planejamento agora, passa para um lucro real, você está vendo que você vai investir aqui no ano, digamos que... Exemplo. Você vai faturar um milhão e vai investir 900 mil. Então, é interessante você estar lendo no lucro real porque você vai pagar menos. No ano seguinte, quando você for começar a trabalhar, a faturar, volta para o presumido, volta para o simples. Sim. É uma opção. Isso você pode fazer perfeitamente. Isso é um planejamento tributário que você vai fazer que não tem nenhum problema, não tem nenhum erro. Você pode ficar alterando. Quando pode ser feita essas alterações de regime? De regime no simples? Final do ano. Sempre que você for iniciar, é um novo ano. Por exemplo, a gente pegando o simples nacional. Você faz a opção do... Quando você vai optar pelo simples nacional, início do ano, você faz a opção para estar ali naquele regime. Para você fazer o regime de caixa, de competência, quando nós vamos fazer a apuração do seu simples nacional da competência de novembro, que a gente está fazendo lá em dezembro, tem que fazer a opção pelo regime de caixa ou de competência. Vai ter que fazer essa opção ali no finalzinho do ano, começo do ano daí. E aí